Porque ao fim e ao cabo, um brata também erra por estar a oferecer mais que aquilo que tem Não dá para forçar aquilo que se quebra, mas caga-me e se for fatar-se bem Eu não ligo mais, porque a ligação caiu Não sei para que lado faz, eu nem sei que até sumiu Na cara não vês coração, eu dou por mim a pensar cada vez que me vi A passar tudo que é mau contacto para ti Qual caro ou destino vai ser o meu, sei o que a vida me vai reservar Mas além de queimado, culpado eu Não sei não, eu não sei não, não sei não Uh, não sei não, eu não sei não, não sei não Tentava não opinar a maneira como ela mexe Ela vinha com requinte, não dava para inventar uma nota de 0 a 10 Ela era mais que 20, era fina, mas sabia que me dava com os jacarés Eu estava no dia seguinte à espera que ela sorrisse para a posse, mas ela despe Em todo o quadro que eu lhe pinto, eu de facto não sei Sei que eu avanço quando ela recua Não sei se é barra ou dá-me a pôr à prova E pelas outras verem a lua Amor eu dava-te uma lua nova Não fui só eu, mas qual é a tua? E se não deu, qual é que é a nossa? Chegou, mudou a cor à minha rua Pintou-me o vasil a cor de rosa E sei que para ti já não passo de longe ou de desilusão Passei a terra para ver mar, para ouvir a solução que não há solução Mas nem tudo o que é flor é para plantar em Maia Minha mãe foi plantá-la para ver crescer Dois corações no mesmo sítio, tudo era bonito até um dia não vir a ser E tu vais falar nunca com vontade Mas nunca foi mal lembrar que eu rogo Sabes que eu não marco e remo à vontade Às vezes é o mesmo mar que eu me afogo Agora a saudade não é novidade De qualquer maneira ainda me interrogo Qual foi a sorte ou qual a gravidade De eu não te ter engravidado logo E eu dou por mim a pensar cada vez que me vi A passar tudo o que é mau contato a ti Qual caro ou destino vai ser o meu Sei o que a vida me vai reservar Mas além da queimada o culpado eu Não sei não Eu não sei não Não sei não Não sei não Eu não sei não Não sei não Porque ao fim e ao cabo o lado também erra por estar a oferecer mais que aquilo que tem Não dá para forçar aquilo que se quebra mas caga nisso Fofo dá-se bem eu não digo mais Porque a direção vem eu Não sei para que lado vais Eu nem sei quem é tão sumiu Na cara não vejo coração E eu dou por mim a pensar cada vez que me vi A passar tudo o que é mau contato a ti Qual caro ou destino vai ser o meu Sei o que a vida me vai reservar Mas além da queimada o culpado eu Não sei não Eu não sei não Não sei não Uuuu Não sei não Eu não sei não Não sei não Uuuu Uuuu Tchau, tchau.